Eles perguntaram assim, o que está acontecendo? Não são galileus esses homens que aí estão falando? Como, pois, cada um os ouvimos falar na nossa própria língua materna? E aqui aparece um adjetivo interessante. Os discípulos no dia de Pentecostes falaram em línguas maternas. É bom abrir esse parênteses para você que está em casa nos assistindo, pelas nossas redes sociais, para você ter certeza de que na Bíblia não existe essa história de se falar uma língua que ninguém entende. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente. De falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. E o resultado desse dom de línguas é que eles disseram assim, como que nós estamos entendendo as grandezas de Deus? Eles entenderam o sermão pregado e naquele dia 3 mil foram batizados. Por quê? Porque o dom de línguas foi dado com a função de evangelismo e ali havia uma necessidade clara. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a parte do Senhor Jesus. Qual é o verdadeiro dom de línguas? No vídeo de hoje estaremos estudando com o pastor Adelto Oliveira a respeito sobre o dom de línguas. E iremos ver que a língua que é falada no tempo de Jesus é diferente das línguas que são faladas hoje nas igrejas. E fazendo um estudo sincero do livro de Atos, no capítulo 2, iremos ver que aquela língua que os discípulos falavam ali era uma língua que o povo entendia, diferente das igrejas hoje que falam a língua que ninguém entende. E se você é novo por aqui e quer aprender mais a respeito desse assunto, peço que você assista esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, peço também que você se inscreva, deixe seu like e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a aquecer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Por isso, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos. E eles estavam ali seguindo a ordem de Cristo. Dez dias reunidos em um cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Extraordinário isso. Agora preste atenção. Olha o que diz a Bíblia. Eles foram receberam línguas de fogo e todos passaram a falar em outras línguas. Se você vai para o original grego, não existe a palavra outra no original grego. Simplesmente diz, todos passaram a falar em línguas. Não existe outra língua. Em línguas. Que línguas? As línguas dos povos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes naquele ano. Então deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando os discípulos foram batizados como Espírito Santo, eles não falaram uma língua desconhecida. Eles não falaram uma língua que ninguém entendia. Eles não falaram línguas de anjos. Não. Eles falaram em línguas, diz o original. E se você for para Atos 2, versos 15 a 17, você vai descobrir que eles falaram em 14 idiomas diferentes. Partos, Medos, Elamitas, Naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Conta lá. 14 nações. Só que estas nações que ouviram os discípulos falando na língua deles e eles sabiam que os discípulos eram judeus, daí falavam grego e o aramaico, eles perguntaram assim, o que está acontecendo? Não são galileus esses homens que aí estão falando? Como, pois, cada um os ouvimos falar na nossa própria língua materna? E aqui aparece um adjetivo interessante. Os discípulos no dia de Pentecostes falaram em línguas maternas. É bom abrir esse parênteses para você que está em casa nos assistindo, pelas nossas redes sociais, para você ter certeza de que na Bíblia não existe essa história de se falar uma língua que ninguém entende. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. E o resultado desse dom de línguas é que eles disseram assim, como que nós estamos entendendo as grandezas de Deus? Eles entenderam o sermão pregado e naquele dia três mil foram batizados. Por quê? Porque o dom de línguas foi dado com a função de evangelismo e ali havia uma necessidade clara. Então o evangelho começou a ser pregado. E aí quando eles começaram, alguns começaram a ridicularizar os apóstolos. E então Pedro se levantou e falou assim, Irmãos, estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. E então Pedro continua, Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E ele cita Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão. Ou, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então Pedro cita a profecia que nós acabamos de ler em Joel 2, 28. Então o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia feita por Joel. O Espírito Santo nos foi dado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Deixa eu falar com você que está nos assistindo. Você que é pentecostal, neopentecostal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mas eu queria abrir um segundo parêntese hoje e dizer para você o seguinte. Quando nós nos convertemos e quando nós nos entregamos a Cristo, é aí que nós somos batizados pelo Espírito. É isso que está escrito em Atos 2, 38. Nada tem a ver com falar em línguas. A doutrina da subsequência no movimento pentecostal é uma mentira. Eu vou repetir. A doutrina da subsequência no movimento pentecostal é uma mentira. Não existe essa história de que só é batizado no Espírito quem fala línguas. Contar uma mentira para você. Sabe quem é batizado no Espírito, de acordo com Atos 2, 38? É aquele que se arrepende, aquele que se converte, aquele que se entrega a Cristo e passa pelo batismo. É aí que você é batizado. Eu estou falando agora para um crente que está há 30 anos dentro da igreja e nunca falou línguas. Você se sente um cristão de segunda categoria, não? Você se sente pior do que todo mundo, não é? Você acha que o Espírito não te batizou? As pessoas até ridicularizam você. Pois eu vim aqui dizer para você, nessa noite, de que você foi batizado, sim, pelo Espírito, quando você aceitou Jesus. E não existe essa história de ficar falando língua estranha por ser batizado. Até porque, como eu já disse hoje, não existe língua estranha na Bíblia. O que existe lá é falar em línguas, línguas maternas, idiomas de alguma nação, com a finalidade do evangelismo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.